Música Defensor público Estaki Guterres lá concorda Sassina em rua, Rússima Tebian José Bernardo Atufo Declaração E a audência de julgamento na Pihalau e a Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Conabacazio José Bernardo, Acompanhado, Rússima Família Matibensira Rodirona, Declaração Rússima Guido Sira Nune Defensor público Estaki Guterres, a Nessa Defesa Barguido Nentolo La concorda Sassin Sira Neve Tribunal Sida Corona Acompanha Rússima e a audência de julgamento Parte Defesa la concorda La concorda tamadet la cuide Le regra macule dunha, Sanecate la bela dunha Tessamunha ideaga, Rúaga La bela participa e a audência de julgamento Quando Sida Corona non é Antes ne tribunal mostrou na Sassin Jussi José Bernardo O inicial JFJS O de for declaração Conabane Matei Emerenciano Martins, Dilma Sujeiti, Xiamen